O desfecho dos personagens da novela Um Refúgio para o Amor te agradou? Ou você sentiu que ficaram coisas sem explicação? Confira agora uma sequência de situações que ficaram em aberto na novela. Maximino nunca foi responsabilizado, como devia, pelo crime da fraude contra a empresa, da qual Cláudio ficou culpado, e a lavagem de dinheiro que ele fazia usando as boates do grupo Trevo Negro, apesar de ter sido castigado com a morte de Patrício e lidar com a loucura de Roselena. Patrício morreu e nunca revelou de verdade o quanto era apaixonado por Luciana, apesar dela ter percebido um pouco disso numa conversa. Muito menos ele lutou por ela durante todos os anos que a mocinha esteve solteira. Melissa jamais revelou para Cláudio que era apaixonada por ele, mesmo arrastando isso desde quando o conheceu. Clara planejava acabar com uma exposição de arte que Luciana iria participar, mas esse evento jamais chegou a acontecer. Lastra e Ivan nunca foram castigados pelas falcatruas, apesar de Aldo mencionar que ia ferrar com eles, alterando os valores que apareciam nas contas das boates, e fingir uma lavagem de dinheiro dos dois. Tem também o casamento de Ofélia e Heitor, que nunca foi mostrado, e Marianinha ficou esquecida no internato com a passagem de tempo. Brígida enrolou tanto com a história da pulseira do bebê de Luciana que nunca chegou a fazer nenhuma chantagem contra Clara, e só mostrou o objeto quando a vilã já tinha sido desmascarada sobre o crime, ou seja, não serviu para nada. Boris tinha combinado com Roselena o sequestro de Jana, mas como o casamento dela com Lorenzo foi adiantado, o rapaz nunca mais deu as caras.